Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Paz e bem a você que nos acompanha pela TV Sudoeste, em Pato Branco, aí no estado do Paraná. E você, nosso amigo, nossa amiga, que sempre conosco está pela Web TV Franciscano, chegamos ao 29º domingo do tempo comum, o Evangelho, Mateus capítulo 22, versículos 15 a 21. E começa justamente com este versículo. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Ou seja, eles manifestavam exteriormente uma disposição para o diálogo e uma reverência a Jesus. Mas nada disso era sincero, nada disso nascia do coração. Eles queriam, ao contrário, fazer um jogo de palavras que colocasse Jesus numa situação vexatória ou constrangedora. Tanto que fizeram aquela fatídica pergunta, é lícito ou não pagar tributos a César? Tenhamos muito cuidado para termos uma coerência entre aquilo que manifestamos na nossa palavra e aquilo que, de fato, trazemos em nosso coração. A disposição para o diálogo é sempre bem-vinda e sempre importante para construirmos juntos o projeto de Deus. Mas que seja verdadeira, que a nossa abertura a dialogar seja, de fato, uma disposição autêntica a escutar o outro e a entendê-lo no seu ponto de vista, nos seus valores, no seu modo de encarar a vida e as pessoas. Dialogar é sempre um exercício de riqueza. Exercício do qual os fariseus se privaram por serem prepotentes, orgulhosos, por se acharem os únicos e absolutos donos da verdade. Jesus, ao contrário, vem romper com essa lógica e vem nos mostrar com sua prática que é conversando que a gente se entende. A abertura e disposição para o diálogo é o que Jesus nos ensina, é o que Jesus pratica, é o que queremos dele imitar. Que Deus abençoe você e sua família, que você tenha uma semana de muito diálogo, de encontros frutuosos, de encher o coração da presença do outro e, assim, também da presença de Deus. O Senhor lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém.